Não é sobre isso, é uma informação aí de última hora que o presidente do Internacional, o Marcelo Medeiros, testou positivo para o Covid-19 em 59 anos e a gente espera que eles reperem o mais rápido possível. Bom, aí está a mensagem do Marcelo Medeiros, presidente do Internacional. Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que eu sou com Covid-19. Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento nos próximos 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares e amigos e demais membros do clube. Lembrando que o time do Internacional esteve recentemente no Chile, foi a última partida do Internacional pela Libertadores da América no Chile e o presidente agora testa positivo. Isso só mostra, mais uma vez para você que está em casa, que não é brincadeira. As coisas estão cada vez mais, essa situação está cada vez mais próxima de nós e todos nós devemos, de certa forma ou de todas as formas, evitar esse tipo de contagem. O Marcelo Medeiros vai ficar em casa para tentar, nesses 14 dias, evitar o contágio, o contato com pessoas para que ele também fique melhor e se recupere. É o nosso desejo, mas aponta mais uma vez para você que não é brincadeira. Isso está atingindo a todos. Mas o jogo no Chile já faz tempo já. O jogo com a Universidade de Chile foi lá no mês, início de fevereiro. Hoje já há, já há. O último jogo foi o Grenal, o penúltimo foi com a Universidade Católica, mas foi em Porto Alegre. Já há transmissão comunitária, como se diz. Hoje está quase impossível você saber se identificar de onde, como você se contagiou. Está quase não, acho que está impossível. Não, é que tem algumas pessoas, por exemplo, o cara voltou de viagem, voltou da Itália, por exemplo. Você tem uma pista de que pode ter sido alguma coisa assim. Mas a gente tem, por exemplo, agora saiu, acabou de sair, da comitiva do presidente que foi para os Estados Unidos. 22 pessoas. 23. 23 pessoas. É quase todo mundo, né, que foi para os Estados Unidos e voltou. E está quase todo mundo contaminado. Então, é difícil saber exatamente hoje, nesse momento, a origem. É difícil. Por isso que todas as autoridades responsáveis estão pedindo para que as pessoas se isolem. Porque você pode, eu posso sair daqui, eu posso, a gente não tem se encostado aqui na televisão, né. O Pascoal fica em casa o dia inteiro, eu fico em casa o dia inteiro, mas eu posso dar a mão para o Pascoal e pegar. Porque o Pascoal pega o elevador na casa dele, no prédio dele. E ele pode ter apertado o botão do elevador na casa dele, que pode ter, semana passada, alguém que chegou de Roma e apertou o botão e trouxe. E não dá mais para saber. É isso, né. É por isso que o isolamento está sendo pedido para quem pode, evidentemente. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.